E vou cumprir, vou fazer o inferno explodir E vou mostrar pra você que eu nunca exerci de ti Sou eu quem te levanta e te faz se conhecer Sou a rocha inalável, como de todo o meu Deus E eu vou destinar dentro de mim E ainda pelo de copos e de história desse dia Faço vida nacional do véu Filho pra te dar vitória, eu passei o véu O seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei, não é essa sua fé Sou eu quem dou a bênção e eu tenho a hora Filho pra te dar vitória O lugar da liberdade vem o sol agora Faço a noite o dia a dia, quando eu atir Estruvo com as muralhas de bronze, estupar as novas Vou fazer você mesmo a dessa prova E aprovar-me, seu Deus Filho pra te dar vitória, eu vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que eu nunca exerci de ti Sou eu quem te levanto e te faço se conhecer Eu sou a rocha inalável, como de todo o meu Deus Eu vou morrer, eu vou morrer 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 Amém.